Voar de helicóptero certamente é uma experiência única, que fica marcada na memória de quem tem a oportunidade de fazê-lo. E quando esta chance parte do exército brasileiro, a expectativa aumenta. E foi justamente isto que aconteceu em Marabá. O Comando Militar do Norte e a 23ª Brigada de Infantaria de Selva convidaram profissionais da imprensa de Marabá a participar de um sobrevoo na cidade, a bordo de uma moderna aeronave. Mais uma vez, a equipe de reportagem da TV Cairós é convidada a participar de atividade militar da 23ª Brigada de Infantaria de Selva, sediada em Marabá. Desta vez, a nossa equipe vai voar no H-225M, o Popular Jaguar, uma das aeronaves mais modernas do exército brasileiro. E você vai acompanhar conosco cada momento deste sobrevoo pela cidade de Marabá. Sobrevoamos no helicóptero toda a cidade de Marabá. Passamos, por exemplo, sobre a Praia do Tucunaré, a ponte rodoferroviária sobre o rio Tocantins, diversas folhas da Nova Marabá. Observamos de cima o crescimento demográfico da metrópole do sul e sudeste do Pará. O Major Valente, responsável pela sessão de comunicação da Brigada, avalia que o município de Marabá vem crescendo e se desenvolvendo a cada dia e espera que o poder público possa corresponder às necessidades da crescente massa populacional. Minha terceira passagem por Marabá, e desde aquele tempo para cá nós percebemos um crescimento populacional muito grande. Então, realmente, esse crescimento populacional trouxe um aumento urbano, então a cidade está crescendo para todos os lados. É importante que o poder público esteja ciente desse fato, e está ciente com certeza, que nós possamos manter medidas regulatórias, para que nós possamos fazer realmente esse crescimento de uma forma correta e urbanizada. Pela TV Cairós, participaram da atividade o repórter Vinícius Soares e o cinegrafista Isaac Araújo, que registrou as belíssimas imagens que você acompanha na tela. Outros veículos de comunicação também marcaram presença, como o apresentador Milton Faria, decano do jornalismo em Marabá, e o repórter cinematográfico Daniel Cavalcante, ambos pela TV Criativa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho